Na sexta-feira agora, já é tradição em muitas cidades a encenação da Paixão de Cristo. Uma das que mais atraem público acontece em Maringá, na região noroeste do estado. Os ensaios começaram há cerca de um mês. Faltando poucos dias para a Páscoa, a preparação para a Paixão de Cristo segue a todo vapor. São aproximadamente 300 pessoas envolvidas para trazer ao público uma parte da história de Jesus Cristo e a Páscoa. Nós temos aí um planejamento que vem desde o ano passado. Aqui na Praça da Catedral, nós estamos praticamente há um mês. O ator Fernando Bertola interpreta Jesus Cristo há 20 anos na Paixão de Cristo. E para 2023, ele espera uma apresentação que supere as anteriores. Como se fosse a primeira vez. A emoção é tremenda, sabe? Nossa expectativa é muito boa. Esperamos também que o Pedro lá em cima nos ajude também com o tempo. Neste ano, a Paixão de Cristo de Maringá vai trazer o enfoque às personagens femininas que passaram pela vida de Jesus. A Paixão de Cristo, nos anos anteriores aqui na cidade de Maringá, já contou com um público maior do que 50 mil pessoas. A expectativa para este ano é superar este número. Inclusive, agora para 2023, a Paixão de Cristo conta com mais acessibilidade e inclusão. Há alguns anos, cerca de 5 anos, nós trabalhamos com o intérprete de Libras e a acessibilidade aqui. Então, aquelas pessoas que fazem uso de cadeira de rodas podem vir porque tem um espaço reservado. Em Maringá, a Paixão de Cristo será nos dias 5 e 7 de abril, sempre às 8 horas da noite, na Praça da Catedral, que fica bem no centro da cidade. Maringá, a Paixão de Cristo será nos dias 5 e 7 de abril, sempre às 8 horas da cidade.